Rafa Kalimã participou de uma entrevista com Bruno de Luca, e desabafou sobre os seus passos na carreira de atriz. Além disso, ela falou de críticas e o programa Casa Kalimã no Globo Play. Ao começar o assunto, a gata destacou as aulas remotas de teatro que vem praticando desde a saída do BBB20. Apesar de gostar, ela se sente ansiosa para a experiência presencial. Eu não tenho um comparativo para saber. Eu tenho certeza que o toque vai ser muito mais intenso das aulas para eu aprender do que remoto. Mas eu já acho muito incrível. Eu já me orgulho disso de um jeito muito encantador. Eu acho que a minha perceção de vida mudou muito depois que eu comecei a estudar teatro, sabe? Eu enxergo a vida do outro e a gente repara mais no outro. A gente começa a reparar mais o jeito do outro, mas de um jeito encantada, afirmou. Casa Kalimã Após a repercussão bastante negativa do Casa Kalimã, Rafa Kalimã disse ao comunicador que teve pouco tempo para se preparar como apresentadora. Mas, mesmo com críticas, ela considera a experiência muito agradável e completamente intensa. Eu tive pouco tempo para me preparar. Foi uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. Eu sou muito grata com o programa, mas foi pouquíssimo tempo para eu me preparar para uma coisa tão diferente do que eu sou habituada a fazer nas redes sociais. E eu estava estudando muito para atuar. Então foi muito de surpresa. Eu acho que foi uma escola que eu vivi ali durante três episódios que a gente teve. Dificílima, comentou. Na sequência, a ex-namorada de Daniel Caun disse que Tata Verneck elogiou o projeto. Eu acho que insegurança não foi o ponto forte ali comigo, até porque eu lidei com isso como uma experiência nova que eu estou vivendo para aprender. A Tata conversou muito comigo também. Ela foi muito generosa. Aliás, esse foi um dos pontos mais incríveis, que a galera que passou por ali foi muito generosa comigo. Todo mundo, principalmente, a galera das mais antigas, falou ela. Desafios Ao concluir, Rafa Kalimann deixou claro que não se importa com os comentários sobre o seu desempenho na atração e críticas. De forma direta, ela falou que adora e topa desafios inéditos. Além disso, confessou amar correr riscos e tentar. Você não pode falar qualquer asneira, mas foi muito gostoso. Eu, hoje, tenho o presente de poder escolher viver novos desafios, entendeu? Acho que eu estou num momento da minha carreira que a minha vida na internet está muito legal e que já é um trabalho que eu construí nesses últimos oito anos e que eu posso experimentar. Eu não tenho medo de arriscar a experimentar nada. Quero experimentar tudo. Eu quero viver as oportunidades que acontecerem, que aparecerem, porque se eu tiver medo, eu, por exemplo, não viveria o casa Kalimann, sabe? Finalizou. Finalizou. Obrigado.